Esse alien do Veneza né, ele é do Veneza Mediverse né, ele é da Mundine né, e ele, eu tinha um monte de alien do Veneza, eu vou dar pequeno mas eu não tenho mais, ele é uma ameaça com a te caia dos olhos que eu tenho, então ele até tinha uma coisa aqui que eu quebou na época, o que ele fazia né, ele tinha uma chave, aqui ó, que ele rondava, ai, que ele rondava né, e, e é mas agora não tem mais né, isso aqui não foi pra ver minha aparição dele né, foi, teve ela gozosa com o Jacks, que é uma outra que eu tenho aqui no canal, é outra versão né, ele tem um poder de Heiner, ele é testado, bem interessante né, aqui é um Minitix, ó, perde ele, parece, parece mesmo, aqui ó, ele é mesmo, você não consegue, ele tá, ele é da Mundine né, o Bandai, o Bandai, o Bandai que fazia as figuras, ele vem 10, ele tem meio que uma de colação aqui né, no, uma de colação, ele já tem bem pouco tá, de colação aqui no braço, assim, e uma de colação aqui no cintura, ele, ele regiava né, ele regiava né, ele regia mais, aí ele tava regiando né, não esgonaiando, deixa o like, esquece do like, bom tchau, 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 tchau